O que é o Orquestra em Casa? O lançamento da Orquestra Grupo Sinfônica Nós tínhamos mais de 10 mil pessoas reunidas no Bosque Maia, na cidade de Guarulhos Para um concerto que foi muito importante para todos nós E a gente fez questão de colocar aqui no canal Mesmo que o áudio não seja dos mais perfeitos Porque é uma lembrança muito querida E a gente tem certeza de que momentos como esse vão voltar a se repetir em breve E que esse período de restrição é uma fase difícil, mas que vai passar Estamos todos juntos nessa quarentena Esperamos que vocês gostem E a gente se encontra no próximo vídeo E a gente se encontra no próximo vídeo Amém. 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 Amém.